Olha a minha orquídea vermelha, ela praticamente não saudia, só já até reforcei o galho dela, colocando esse EVA em volta, né? Ela é muito antiga, mas ela não cresce, ela tem muita dificuldade de crescer. Então, agora que eu estou vendo essa folhinha nova aqui, estou com esperança que nessa folha venha vir uma florzinha. Também estarei filmando para vocês, ó. Tenho aqui, ó, uma noção vermelha, ó, e ela é roxinha, mas é um roxo avermelhado. Tá vendo? Acho que são as folhas velhas dela, né? E aqui, eu acho também que ela é uma espécie menorzinha. Aqui embaixo tem uma outra, ó, isso aqui já deu várias flores, eu estou até para fazer mudo delas, porque olha quanto gado ela está. Essa daqui ela é grandona, ó, tem menos tempo. Mas toda vez que nós temos uma folha dessa, vai vir uma flor. Como nós estamos no mês de outubro, então, é bem provável que ainda vá florir. E as folhas delas velhas, ó, né? Quem ainda sente folha é velha. Mas a minha menina dos olhos é essa aqui. Ela está trancada num pé de ameixa. Tem várias outras, ó. Essa daqui é o de boneca. Então, essa é o único pé que eu tenho da amarela. Essa daqui é a branca. Ela não floriu esse ano. Bem na nossa, a minha branca. E aqui do lado tem muitas, que é da roxinha. Né? Floriu bastante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece essa orquídea, sabe o nome, sabe a cor da flor dela, você passa para mim. Escreve aí no box de informação, porque realmente eu não sei. Ela já está mais ou menos oito anos aqui. Então, tadinho aqui nesse mesmo lugar. Pouca jaísa. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.